Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô de volta e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a máscara Mealisa da Portier. Eu vou fazer a resenha dessa máscara aqui com passo a passo e tudo mais pra vocês, tá? E pra quem não conhece, gente, a Portier é uma marca que é pra salões, ela sempre faz produtos pra profissionais cabeleleiros, tá? Então, tem resenha aqui no canal também daquela progressiva Portier. Então, se você não viu essa resenha, eu vou deixar no card aí pra você conferir, tá bom? E eles fizeram esse lançamento gourmet porque tava uma pegada super gourmet aí na internet, então eles aproveitaram pra fazer um lançamento capilar, digamos que caseiro, pra você usar em casa, né? Coisa que eles nunca tinham feito, só faz produtos pra salão, então se você quiser adquirir, esse é o cronograma gourmet da Portier. Tem essas três máscaras que compõem, que é a Mealisa, tem também a creme condensado capilar, que é a moça bonita, que inclusive já tem resenha no canal, se você não viu, eu vou deixar no card pra você conferir, tá? E tem também a fermento capilar, que lembra muito a fermento, né? Ficou bem similar à embalagem. E essa aqui é a de crescimento dos fios. Essa Mealisa, ela lembra maisena, né? E essa aqui lembra muito do leite condensado, quer dizer, ficou bem parecido também. Até a cor é assim, amarelada. E todas elas são super hiperconsistentes. Pra quem perguntar se essa máscara é liberada para No e Low Pool, ela não é liberada. Na verdade, nenhuma das três é liberada. Quem gosta de usar esse tipo de máscara, gente, tem que optar pelas máscaras em bisnaga, que eles lançaram várias também. Então, todas essas em bisnaga, ela é totalmente liberada, tá? Então, já fica aí a dica. Bom, gente, esse aqui é o resultado, tá? Já já eu falo um pouquinho do que eu achei do resultado. Mas, resumindo, eu percebi que ela deu muita maciez no cabelo e ela selou muito a cutícula do fio. Isso porque ela tem o ácido cítrico, tá? O ácido cítrico, ele é responsável por dar um selamento na cutícula. Então, vamos falar um pouquinho dos componentes. Ela tem aminoácidos, tem proteína, tem glicerina, tem também o ácido cítrico, como eu já falei, tem a manteiga de manga. Então, a manteiga de manga, ela é muito nutritiva, né? Então, resumindo aí, ela dá um resultado das três etapas do cronograma, né? R, N e A, H. Então, ela foi desenvolvida para pessoas com cabelo quimicamente tratado. O que seria isso? Quem faz coloração, descoloração, quem alisa o cabelo, quem faz qualquer tipo de química, ela é super indicada. Mas, os cabelos que não usam química também podem usar ela, tá? Ela promete dar uma resistência para os fios, prevenindo, assim, a quebra, tá? Ela tem a queratina. A queratina é responsável por fazer um encapamento na fibra capilar, que vai fortalecer o cabelo, deixando ele mais resistente, mais saudável e mais maleável. O resultado é o resultado. O resultado é esse aqui. Eu percebi que ela deu um brilho bacana, mas a maciez e o selamento de cutícula foi o que mais me chamou a atenção. Às vezes, o cabelo, você faz o tratamento e usa uma máscara que fica como se você tivesse mais cabelo, sabe? É porque ele dá uma encorpada no fio e deixa a sensação de cabelo volumoso. Então, ela dá essa sensação, tá? Principalmente para o cabelo que está danificado. Eu percebi que ele ficou super macio, mais volumoso, mas não ficou pesado. Fica um fio super levinho, ó. É uma hidratação super bacana. Por conter a manteiga de manga, ela deixa muito macio o fio, muito macio mesmo. Esse é o resultado. Vou mostrar atrás para vocês terem uma noção. Ó. Fica bem soltinho, como vocês podem ver. O valor dela é R$ 49,90. Ela vem em 500 gramas, tá? É muito produto que vem aqui. Então, se você quiser comprar alguma dessas máscaras, eu vou deixar o link da loja que eu tenho confiança, que entrega certinho e chega super rápido na sua casa. Eu vou deixar no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Tá faltando só eu trazer a resenha da fermento capilar e da maionese capilar. Tô muito curiosa porque a fermento capilar, ela promete o crescimento saudável dos fios, né? Então, vamos ver aí nos próximos vídeos as resenhas dessas duas máscaras. Espero que vocês tenham gostado. Quem já testou, me deixa nos comentários o que você achou. Se você não testou, mas tá querendo testar, me fala aí a sua opinião aqui embaixo, o que você achou do resultado no meu cabelo, tá bom? Eu fico por aqui. Obrigada por ter assistido até o final. Um beijo grande. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E não esquece de passar no blog vaidosonline.com, que eu vou deixar a resenha detalhadinha lá de todas essas máscaras, tá bom? E aproveitem e assistam outros vídeos que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Fiquem com Deus. Beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.